Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos ao canal da Helena Brasil. Vamos de notícias de Sônia Lima? Como não sentir, gente, a presença de quem já não existe mais? É a presença na ausência. Mas quando você namora, casa, constitui família com alguém, esse alguém vai embora, como aconteceu com Wagner Montes, aonde a pessoa viveu muitos anos com a outra pessoa, fica um vazio. É uma saudade que ela vai ficando amortecida, mas não vai passar. É a presença na ausência que fica dentro do coração e nos ambientes que as pessoas conviveram. E isso não é diferente na vida de Sônia Lima. Ela foi sim, viajou para a Disney, ela ficou lá descansando uns dias, mas ela mesmo diz, eu estou aqui descansando antes de voltar para a realidade. E a realidade é uma só, né, gente? Com dor no coração a gente fala, é a presença na ausência de alguém que foi embora, né? E o filho dela diz que foram momentos maravilhosos que passou com a mãe lá nos Estados Unidos, que se restauraram, se regeneraram, buscando o que a família sempre acreditou, buscar alegria e respeito acima de tudo. E o amor que nunca acaba, né, gente? E ela deixou, gente, uma mensagem no Instagram dela, dizendo, e eu vou ler aqui para vocês verem, o que ela disse, para vocês entenderem, que a pessoa, ela não fica chorando o tempo todo, mas ela guarda dentro do coração e sentimentos dela lá no oculto. Entendam só o que ela quis dizer. A dor é válida se você estiver deprimida, chorando e depressiva? A hipótese de sorrir, tentar me distrair, meu Deus, causa indignação para os que assistem e observam, como se houvesse um tempo certo para tudo que seja permitido. Mas se esquecem que meu coração se partiu em pedaços, uma parte de mim se foi e o mundo não irá parar para que eu conserte e o tempo só acomoda. Mas a dor instalada nesse coração partido e enlotado é teimosa e ainda bate em mim. Embora eu me esforce em sorrir, eu também choro. Sigo um dia de cada vez. Cada dia basta seu próprio mal. Tenho fé que dias melhores virão. Mas essa dor que é a saudade é uma cicatriz profunda que eu vou carregar para sempre. Obrigada a todos que conseguem entender sem julgar o meu momento. Beijo, fiquem em paz. Essas são palavras de Sônia Lima, gente. Como, gente, que se você chorasse o tempo todo e gritasse aos quatro cantos do mundo, a dor, ela acalmava e a pessoa voltasse. A vida voltasse a conviver com você. Porque essa é a vontade que a pessoa tem. Mas não é assim. A pessoa não precisa estar chorando o tempo todo, ela quis dizer. Para você sentir que você sente saudade. Que você está sentindo falta daquela pessoa. Então, a gente tem que entender que a vida segue. E isso é para você, é para mim, é para todos nós. E Deus, conforme o tempo vai passando, isso a gente vê em relatos de muitas pessoas, a dor nunca acaba, a saudade só aumenta. Mas Deus cura o teu coração daquela agonia que você vive nos momentos do luto precoce. É isso que ela quis dizer. Ok, gente? Bye, bye, meus amores. Tchau, tchau.